Legal moçada, então agora que nós aprendemos a mexer em tudo, fazer as configurações gerais, vamos montar um timbre do zero. Quando a gente vai montar um timbre numa pedaleira digital, a gente pode começar por um dos presets e ir editando ele, usando os esquemas de edição que eu já mostrei. Mas vamos começar do zero mesmo. Então, o primeiro procedimento é colocar a pedaleira no modo bypass, a gente faz isso deletando todos os efeitos. Ficamos em bypass. Legal, agora eu quero montar um timbre pra guitarra base rock, distorção. Então, eu vou fazer isso acrescentando justamente um pedal de distorção. Então, eu vou lá em adicionar pedais, venho aqui em overdrive distortion e vou acrescentar ele aqui mesmo, não tem nada ainda. Vamos lá. Agora ele vai me dar as opções. Eu vou experimentar todas elas, mas eu já dei uma prévia experimentada. Não é bem um som de teste esse vídeo, tá? É só pra assinar, mexer, por isso eu não vou tocar todos. Então, vamos lá pro groove nor. Enter. E vamos configurar. A primeira coisa, vamos ajustar a quantidade de distorção, o ganho. Vamos experimentar mais baixo. E vem trazendo. Legal, aqui na faixa dos 70 tá bacana. Então, agora a gente ajusta o tone, né? Mais fechado ele fica mais macio, mais aveludado, vamos dizer assim. O tone faz um corte de altas, então ele fica um pouco mais escuro. Frequências altas, né? Os agudos. Ok, legal. O volume do efeito. Nota que vai até os 150, não vou deixar no máximo, mas de qualquer forma, o volume aí pra minha distorção pode ficar bem aberto. Vamos deixar aqui no 100 mesmo, tá bom. Legal, tá ajustada a minha distorção. Agora, eu posso acrescentar os demais efeitos que eu queira. Vamos colocar um... Opa! Vamos colocar um... Vamos lá em filtros e colocar um supressor de ruídos. Vamos colocar ele logo aqui no começo. Então, lá nos filtros temos compressores. Slow attack. Temos esse daqui, que é o ZNR, um redutor de ruídos da Zoom. Vamos pegar esse noise gate aqui. Pronto. Então, agora a gente tem a sensibilidade do efeito. Opa! Tá muito intenso. Legal. Você vê que mesmo nas regulagens mínimas, ele já tá dando um bom corte. Ó, uma dica. Quando você quer desligar um efeito, você vem até ele, seleciona, e aí, com o foot switch, ó, colocando pra baixo, ele fica mais escuro. Você acabou de desligar o pedal. Aqui, ele ligou. O ZNR tem mais regulagens, mas, um tutorial rápido, esse aí tá legal. Bacana! Já tá quase pronto pra minha base. Vamos acrescentar um pouco de reverb, pra dar aí um pouco mais de vida no som. Vamos colocar o reverb por último. E vamos lá, vamos escolher um reverb, alguns delays. Chegamos aí, nos reverbs. Vamos ajustar. O decay. Que é o tempo que o efeito leva pra sumir. Tá legal. Não vamos precisar mexer no tone agora. Mixa propriamente o volume do reverb dentro do seu timbre. Legal, como é pra uma base mais cheia de notas, não vou deixar muito reverb pra não dar aquela embolada. Então, tá bem pouquinho, só pra dar um pouco de vida. Pre-delay, não vou explicar isso aqui. Um pouco mais complexo. Level. Aqui o level não é propriamente o volume do efeito. Ele vai alterar o próprio volume do patch, tá? Então, não vamos mexer no level. O nosso volume do delay mesmo, do reverb, seria aqui o mix. Tá? Esse tail aqui também é uma sobra, que é interessante deixar. Beleza, acrescentamos aí um reverb. E tá já pronto aí o nosso timbre pra uma base, pra fazer bases de guitarra rock, né? Mais cheio de abafados, pamuts. Basicamente é uma boa distorção, um bom pedal de distorção. A pedaleira respondeu bacana. Legal, agora eu salvaria, mas já tá no modo autosave. Fechou. Agora, vamos elaborar um pouquinho, né? Se eu fosse montar agora um timbre pra guitarra solo, eu poderia partir do próprio, o mesmo timbre, abrindo um outro patch, claro. Aumentar um pouco o volume. E aí a gente poderia aumentar um pouco o reverb, colocar um pouco de delay. Mas pra explorar um pouco mais os efeitos da pedaleira, vamos trabalhar com uma outra distorção. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá no modo de deletar. E vamos deletar o governor. Sure, sure. Ok. Legal. Então, agora eu vou acrescentar efeitos. E agora eu vou aqui em amp. Então, lá no começo mesmo. Vou colocar ele logo depois do noise. Pronto. Também já experimentei, não vou fazer um sound test aqui dos amps pro vídeo não ficar ainda mais longo. Eu vou colocar um beam high gain, ou seja, com muito gain, que dá bastante distorção. E achei bacana esse alien aqui. Legal. Então, vamos entrar nele e configurar. Repara que ele tem três abas. Aqui vai uma dica. Já vai direto lá pra última aba e seleciona o output. Aqui, por padrão, pelo que eu notei, eles costumam vir em line. Mas você vai experimentar. Olha só. Front call. Tá vendo como muda radicalmente? Eu preferi esse aqui. Então, depois de já ter selecionado o output, aí é que eu vou vir lá pro começo e vir ajustando os demais. Então, vamos começar ajustando o ganho, quantidade de distorção. Então, vamos lá. Legal, em 45 ele já deu bastante distorção. É um amplificador bem high gain mesmo. Tube aqui. Tube é válvula em inglês. Então, vamos ver o que esse tube acrescenta no nosso... Deu uma boa encorpada. Deu uma boa encorpada. Ok. O volume do nosso amplificador, vamos abrir. Ele vai até o 150. Então, vamos colocar no máximo. Vamos deixar aqui no 110. Bacana. Treble são os agudos. Eu não quero o timbre muito ardido. Não gosto. Vou tirar um pouquinho de agudo. Mas bem pouco, porque não tava ruim, não. Médios. Para um timbre de solo, eu gosto da guitarra com um pouco mais de presença de médio. Ele se destaca mais na mixagem. Legal. Os graves dão mais cura para o som. Para solo, eu não vou precisar. Tá bom. Não vou sentir necessidade de pôr nem de tirar. Presence também dá uma clareada no som. Trabalha aí mais com as altas. E não vamos deixar exagerado. Ok. Depois, nós vamos ter cab, de cabinet, seria a caixa, propriamente os alto-falantes. Aqui eu achei um pouco estranho nessa pedaleira. Porque quando a gente muda aqui, a caixa, ele muda o nome do ampl. Ele muda demais. Então, ficou dando uma impressão de que ao invés de mudar simplesmente a configuração da caixa, ele muda o próprio ampl que eu tinha escolhido. Então, não gostei. Eu escolho o ampl e tenho deixado o cabinet aqui no que acompanha o ampl e vamos deixar assim. O alt, eu já tinha explicado, fechou. Tá aí. Tá montada uma outra distorção baseada em simulação de amplificador. Legal. Agora eu posso vir aqui no meu reverb. Aumentar um pouquinho. E vamos acrescentar um delay. Que pra solo fica bem legal. Vamos colocar o delay por último. Fechou. Vamos pegar esse primeiro que apareceu aqui mesmo. Vamos lá. Primeiro o tempo do delay. Eu gosto de um delay mais rápido, só pra dar um pouco de vida ali nas últimas notas. Então, vamos deixar lá perto de trezentos milissegundos. Legal. Essa velocidade tá bacana. Feedback é a quantidade de repetições. Mas eu quero menos. Um pouquinho menos ainda. Aí tá legal. E agora mix é propriamente o volume do delay. Vamos abaixar porque ele tá muito alto. Dá pra tirar um tequinho. Muito bom. Ping pong. Isso aqui seria mais pra estéreo. Level é o mesmo caso lá do reverb. E vamos botar um tail aqui. Beleza. Fechou. Então é assim. Você vai elaborando. Acrescenta o efeito. Ajusta o efeito. Qualquer coisa você pode mexer com a ordem dos efeitos. Ela é bem completinha nesse sentido. Você ainda tem as opções aqui com o pedal de expressão. E maravilha. Maravilha. Gente. Fechou. Esse foi o tutorial. Um vídeo um pouco mais longo. Mas espero que você tenha ficado até o final. Ensinei a mexer. Montar um timbre. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Outras sugestões de vídeos com essa pedaleira. Me diz aí. Ok? Não deixa de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. Deixar seu like. Dá um trabalhão fazer. E é isso que me ajuda. Tá certo gente? Muito obrigado. Valeu.